A disputa pelas terras da propriedade rural Fazendinha no sudoeste do Pará ganhou mais um capítulo. Dessa vez, o Ministério Público Federal pediu esclarecimento ao INCRA sobre a demora para a reintegração de posse. A ocupação já dura pelo menos sete anos. Trabalhadores sem terra querem transformar a propriedade rural Fazendinha no sudeste do Pará em área de assentamento agrário. Em setembro do ano passado, a Justiça determinou a reintegração de posse do local e deu um prazo de dez dias. Até hoje, a decisão não foi cumprida. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público, pediu explicações ao Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, sobre os constantes adiamentos. No documento, reforça que a ação de reintegração de posse da Fazendinha foi proposta pelo próprio INCRA, tendo em conta que o imóvel é de domínio da União e está destinado à reforma agrária. A Procuradoria pediu informações sobre a transação que estaria sendo conduzida pela Superintendência Regional do INCRA no Pará e questionou ainda o Instituto ter sugerido uma outra área para o assentamento. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Cidadão, do Cidadão e do Cidadão, do Cidadão e do Cidadão, do Cidadão e do Cidadão.